Tretinha! Sabia que ia ter isso no canal, né? Tu também sabia, tu me mandou Rafa, essa treta do Isaac com o Lange Tu vai falar não do que eu vou falar, gente Pô, e o maior canal de fofoca que tem no Jiu Jitsu Você acha que a gente vai falar sobre isso? Então, o que acontece, galera? Tivemos, né, uma treta entre o Isaac e o Lange Que eles saíram na porrada, não saíram na porrada Eles quase saíram na porrada lá no Brasileiro Tá rolando o Brasileiro, tá sendo transmitido para o Fogo Apple. Se você for assinar para assistir o evento Por favor, assina com o meu link Que isso ajuda demais no canal dessa forma E aí, né Me mandaram o vídeo Da confusão, vamos ver aqui, ó Olha lá Aqui a gente tem o Lange E aqui a gente tem o Isaac Cadê o Isaac? Ah, esquece aqui, olha o Isaac, ó Tá vendo? Aí eles foram E aí tivemos essa confusão, hein Não teve briga Só briga verbal Né? E aí a gente teve isso aí E, né, a galera já pediu para mandar A gente fazer um vídeo Porque o Isaac postou o desafio no Lange Só que antes da gente ir para isso Eu preciso que você saiba algumas coisas Para você entender Coisas que foram citadas por ele lá Primeira coisa Ó, a Dream Art Fazia parte da aliança Então estava tudo certo até eles se separarem Então em 2021 se separaram E aí, como toda separação ex Não dá certo, né? É briga, bicho Não existe separação Obrigada Então Sempre rolou essa confusão aí De aliança e Dream Art Normalmente quando uma equipe vai lutar, né? Um contra o outro É sempre uma tensão Assim, né? Nos eventos Principalmente campeonatos A gente teve também no Big Stars E aí a gente ia ter A gente teve, né? O Isaac contra o Esperandelli Então deixa eu ficar muito atento já Entre Isaac, Lange Já tivemos entre Mário Reis e Isaac Esse é do Mário Reis Eu vou deixar no final como sugestão para você Caso você não tenha assistido É um vídeo antigo, né? Falando sobre isso Mas a do Lange A gente vai assistir aqui agora Esse vídeo que era Da luta do Isaac contra o Esperandelli Só para você entender Uma coisa que foi citada pelo Isaac No vídeo do desafio do Lange, tá? E aí para eu não deixar o vídeo no final Como sugestão para você entrar em outro vídeo Vê outra entrada E aí eu já vou colocar aqui no pedaço do necessário E eu vou facilitar a tua vida, né? Então bora lá, ó Com sugestão As entrevistas completas que eles fizeram Com o Binge de Cria Então, eu vou lutar com o Matheus Esperandelli Eu não cheguei a pedir essa luta Mas era uma luta que eu já queria, né? Porque na última luta A gente acabou empatando Que foi no Mundial do ano passado A real é que criaram uma rivalidade muito grande aí Entre Dream Art e Alliance Na verdade é uma guerra de... Acho que de quem está em cima, né? Um dia depois que eu saí O Lange acabou tirando a minha foto lá do... Do mural dos campeões mundiais, né? Então de alguma forma ele tentou Apagar a história que eu construí dentro da Alliance O mundo hoje Acho que o maior problema do mundo É justamente isso, né? O vitimismo As pessoas criam um caminho As pessoas fazem Esperando que não tenha consequência, né? E aí depois se coloca numa situação de vítima O primeiro e único título mundial que ele ganhou Foi aqui dentro da Academia Alliance Então talvez essa foto seja de fato importante pra ele Mas no final do dia, né? A academia é minha Eu boto na parede e tiro da parede Quem eu quiser e quem eu bem entender Então o controle emocional tá embutido em vários aspectos do dia a dia E a gente vê o Matheus cumprindo todos eles, né? O controle emocional, por exemplo Pode ser no sentido Você acordar de manhã E comer uma tapioca com ovo Ao invés de comer um croissant de chocolate E um panetone, né? Eu acho que isso é um controle emocional E o Matheus faz isso muito bem, né? Mas o que a gente percebe É que essa valência física Vem caindo durante o ano a ano, né? A gente consegue perceber Nas últimas lutas dele O que é totalmente normal Por conta da idade Eu senti isso Então é normal a gente perder essas valências físicas E o Isaac sem todo esse poder De explosão e de força Cara, ele é um atleta comum Não tem nada de especial Se acordar de manhã E comer uma tapioca E aí foi isso A questão do croissant, né? Descolache Agora a gente vai ver o desafio do Isaac aqui Acontecendo o Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu hoje Muito bom, hein? Tá vitrando de fora, cara E aqui todo o lar é hit Tempo que deu Isso não serve Não foi essa, né? Não girou pro meu momento nenhum Isso não girou pro meu momento nenhum Tá falando o que, eu sou Comendor do croissant Então resumindo Eu estava falando com o juiz O Lang começa a mandar eu tomar naquele lugar E aí eu olho pra ele Ele me chama de gordo Comendor de croissant Eu falei pra ele Gordo que te batia, né? Que passava tua guarda no treino E aí ele me chamou uma porrada E aí a galera sempre parou Lang, eu não vou sair na porrada com você em campeonato Isso é ruim pra mim Isso é ruim pra você Isso é ruim pro Jiu-Jitsu Eu acho que o Jiu-Jitsu não merece isso Mas eu vou estrear no MMA Você tá cheio de ódio no coração Vamos fazer isso dentro de um cage Com regras Ganhando dinheiro Vamos ter uma briga civilizada E não ficar apagando esse papelão aí Querendo aparecer pra multidão vir separar Vamos fazer isso dentro de um cage Vamos ganhar dinheiro E aí a gente tira as nossas diferenças Então é isso Vambora É uma briga civilizada? Que legal Pô, então é isso Tá rolando Até o momento que eu quero ver esse vídeo Que agora são meia-noite e 35 Que eu tô gravando É... Não tivemos ainda nada do Lang Postando ou falando algo sobre isso Se nós tivermos Vai ter vídeo aqui no canal Obviamente Então se você não é inscrito Se inscreve aí pra você não perder Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias Mas enfim Essa treta que nós temos aí Tá? Do Lang contra o Isaac E aí vamos aguardar, né? Vamos ver Eu não sabia que o Isaac ia estrear no MMA Parece, né? Que ele vai megrar aí pro MMA Vamos ver como é que vai ser Eu fico triste quando os nossos atletas vão pro MMA Mas acho que vai ser legal Vamos ver aí, né? Quando a gente tiver estreado Bora acompanhar Ó Se você Tem uma academia de jiu-jitsu Está buscando marketing Pra tua academia Cara Esse aqui, ó É o Rafa Ele é faixa marrom de jiu-jitsu E ele tem Uma equipe, cara Ele tem uma empresa Se chama nocaute Que ele tem um método nocaute Que é Totalmente destinada Pra galera do jiu-jitsu, tá? Então se a sua academia de jiu-jitsu Ele é especialista nisso, tá? Pra jiu-jitsu Ele só faz pra jiu-jitsu Porque é a especialidade dele Então são várias academias aqui em Brasília Que ele cuida E aí ele cuida em âmbito nacional Ah, mas a academia lá em Manaus Não tem problema, cara Pode conversar com ele Porque ele é especialista em marketing de jiu-jitsu Pra academia E aí, ó O que que é Ele tem um negócio Que, cara Facilita muito a tua vida Porque, por exemplo Eu já tive academia também E aí a gente era financeira A gente limpava A gente era professor É muita coisa, né? E aí a pessoa manda mensagem no Insta E aí se você demora a responder A pessoa depois desiste Enfim Ou tem que ficar respondendo Um monte de coisa que Se tivesse uma maneira rápida De resposta Facilitaria bastante a sua vida E é exatamente isso que ele faz Ele tem uma Ele com Cara, eu esqueci Eu nunca lembro desse nome É automação É Nem vou tentar Porque eu vou falar completamente Com coisa errada Mas, tipo Que vai facilitar Quando a pessoa mandar mensagem Ela vai respondendo As dúvidas dela Então, quando ela chega pra você É quase que, tipo Pô, quero comprar Pô, quero entrar na tua academia Então, ela facilita muito A tua vida E isso E aí ele tem esse método Isso trabalha É, nesse método Nocaute dele Especialidade no Jiu-Jitsu Então, se você estiver buscando isso Dá uma conversa com ele Que esse aqui é o Insta Vou deixar aqui na descrição No comentário fixado O Insta dele Pra você dar uma olhada E aí você Dá uma conversada Vê aí Se interessa pra você Porque, pô Toda academia precisa de marketing Ele é especialista de marketing Para Jiu-Jitsu E me conta O que você achou Dessa treta aí Do Lang Do Isaac Baiense E se você tiver Mais uma resposta Do Lang Vai ter vídeo aqui